Quando me perguntam por que me arrumo tanto pra ir à igreja. Legenda por Sônia Ruberti 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 Tem uma baita presença, uma personalidade enorme e ao mesmo tempo é de uma delicadeza e de um cuidado sem iguais. Tem pra todo o Brasil, pra todos os gostos, em diferentes nuances. Agora é só ficar à vontade e chamar de sua. Legenda por Sônia Ruberti